eu quero bater com tudo será que eu vou longe velho o cara não é possível velho muito bom a a a moto ela é tipo um tijolo de não é possível isso cara não ela é um tijolo de espuma velho é vamos ver aqui o cara não é possível cara meu Deus não é possível cara cara tava muito na droga finalmente né mas teve que ser um caminhão né você comprou sua carteira ou seu